Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje pra gravar um vídeo Essa é minha casa Eu pensei, eu acho que vai ser muito legal mostrando os principais pontos de Dublin Tipo os lugares mais legais Pra vocês conhecerem a cidade junto comigo Então hoje tá bem frio, porque hoje tá ventando bastante Espero que não atrapalhe o áudio da câmera E agora eu vou sair, são 3 horas Aqui começa a anoitecer tipo 4h30 4h40, então eu tenho que aproveitar Pra poder conseguir gravar na claridade E eu vou mostrar minha casa pra vocês Aqui é a rua da casa Ela é super bonitinha Com as casas iguais e todas as casas tem portas coloridas Porque antigamente Essa é a minha casa Porque antigamente uma mulher que começou com isso Porque o marido dela chegava toda noite beudo E ele não sabia onde era a casa E ela resolveu pintar a porta de vermelho E aí virou uma tradição e agora todas as casas tem portas coloridas Gente, esse é o Spire of Dublin Que é um ponto turístico bem famoso aqui Que ele é tipo uma agulha E ele tem 3 metros, eu acho, de diâmetro Embaixo e ele vai afinando E lá na ponta ele fica 15 centímetros só É aqui tipo é o ponto de encontro de Dublin Então se você vai marcar de sair com alguém Ou sei lá, pra qualquer lugar Você geralmente marca aqui E as pessoas se encontram aqui E vão pro lugar que você vai fazer as suas coisas Então é bem interessante E a história Eu não vou lembrar muito bem Mas tem alguma coisa a ver com os britânicos Que tem muita treta entre os britânicos e os irlandeses Então geralmente eles não se gostam Por causa de muitas tretas dos anos passados E o Spire of Dublin fizeram Com uma vibe meio moderna Totalmente diferente do resto da cidade Porque eles queriam impressionar os britânicos Tipo Ai, ok, isso aqui é nosso Somos muito fodas E aqui no lugar Ele tinha tipo uma... Explodiu alguma coisa Uma bomba Alguma coisa assim E aí ficou tipo uma cratera horrível E eles fizeram no lugar Justamente pra impressionar os britânicos Aqui é o Rio Liffey E ele divide a cidade Então ele tem o lado sul e o lado norte E a cidade de Dublin Ela é dividida por números Então tipo Não tem bairro O nome de bairro Você fala tipo Dublin 1, Dublin 2 Então por exemplo Eu moro no Dublin 7 Dublin 7 Então você fala assim Tipo Ai, vou no Dublin tal Estou no Dublin 11 Tipo assim Então é muito mais fácil Pra você se localizar Tipo Ai, eu quero ir no restaurante X Aí você vai olhar lá no mapa Ele vai estar escrito Tipo Dublin 11 Por exemplo E do lado norte de Dublin Fica os números ímpares E no lado do sul Fica os números pares Então aqui Dublin 1, Dublin 2 É tipo o centro E quanto maior o número Mais longe do centro você fica Gente, essa é a Trinity College A faculdade aqui de Dublin É a coisa mais maravilhosa Deste universo Olha essas construções Que incrível Uma coisa que eles dizem É que se você quiser passar muito na faculdade E passar por baixo disso Você não vai passar Então tipo assim Se você quiser fazer o vestibular Não passe embaixo deste arco E essa faculdade É a coisa mais linda desse mundo Ela foi fundada pela rainha Elizabeth Da Inglaterra E antigamente ela era só uma faculdade Para os protestantes e católicos Desde que você Tipo Abandonasse suas crenças Então era meio preconceituoso, né Porque só quem tinha essa religião Poderia estudar aqui E aqui também é muito legal Porque é tipo os filmes que a gente assiste Que os estudantes chegam na faculdade E vão morar lá É tipo É isso aqui Muito legal Gente, tá vindo uma nuvem cinza Meu Deus! Aqui tem as casas que eles moram Aqueles lá são os dormitórios E eles vivem aqui Estudam aqui Isso é muito legal E aqui também tem uma livraria Que foi onde foi gravada as primeiras cenas do Harry Potter Então eu vou ver se eu consigo entrar Para mostrar para vocês Porque eu acho que é pago Mas eu vou ver Muito rápido antes que chove É gente É pago 14 euros Não vou pagar, né Mas é muito legal Vale muito a pena Lá dentro tem um museu Só não fui ver Porque eu fiquei meia cita de filmar Mas é bem legal E eu procurei no Google Para ver imagens A biblioteca é incrível Se você tem curiosidade Procurei para você ver Só Agora estou chegando A região do Temple Bar Que é o bar mais famoso aqui de Dublin Ele fica no meio dessas ruazinhas aqui E essas ruas inclusive Tem paralelepípedo Que a prefeitura não retirou Para manter a característica da cidade Que é uma cidade medieval E vou mostrar para vocês E aquele é o Temple Bar Este aqui Ele fica bem na esquina Ainda está com a decoração de Natal Olha que coisa linda Ele é maravilhoso, gente Só que ele é muito caro Tipo, uma pint É 7 euros Pint é tipo 7 ou 8 euros Pint é tipo A cerveja Tipo, não É a cerveja daqui Que o povo fala E ele fatura Em média 300 mil euros Por dia Por mês Essa rua é a Grafton Street É uma das mais famosas Que tem as lojas Lindas Para vocês gastarem Muitos dinheiros Tem uma outra rua também Que é super famosa Que tem várias lojas Que tem várias lojas E aqui é a loja A rua das compras Gente Fiquei muito triste Porque eu fui lá no parque Que chama Stephen's Green Park Que é um dos parques mais lindos É... Ele fica no meio da cidade É bem bonito E grande Só que eu cheguei lá E estava fechado É... Eu não lembro que horas que era Mas já estava fechado Eu queria mostrar para vocês Mas eu acho que o que eu mostrei Já ficou bem legal Para vocês terem uma ideia De como Dublin é incrível Estou apaixonada E agora já anoiteceu É... Anoiteceu por volta de 5 4h40 Já fico de noite Acabei de olhar no meu celular Sabe quanto eu andei hoje? Quase 20km Para vocês terem noção De como que anda Eu não estou aguentando Sinceramente Pisar mais E é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho de Dublin Minha mão está congelando E agora eu vou chegar E morrer Porque eu não estou aguentando mais E vou começar a editar esse vídeo E é isso Não esqueçam de deixar seu like E de se inscrever no canal Porque vai ter vários vídeos E me seguir no Instagram E é isso Um beijo E é isso